As condições para que Campinas seja um centro de excelência em empreendedorismo e inovação motivaram o Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, a reunir em julho, na Unicamp, um grupo que deve articular as demandas da região. Aquilo que está acontecendo na fronteira do conhecimento tecnológico, do conhecimento científico e do desenvolvimento econômico está acontecendo em áreas como, por exemplo, o Vale do Silício, onde novas formas, novos modelos de desenvolvimento econômico, organizacional, tecnológico estão acontecendo, o que está alterando a maneira como a economia funciona. E o Brasil precisa se inserir nesse novo estágio. Para isso, nós precisamos desenvolver capacidades, competências. E Campinas, dentre as regiões brasileiras, aqui tem, assim, um dos melhores potenciais para pensar como transformar essa região de Campinas num ecossistema de inovação e empreendedorismo de classe mundial. Nós temos atuado em todo o setor, realmente, da cadeia, angels, startups, mas o importante é que a gente consiga, realmente, mudar, aumentar a cultura. Muita gente fala da inovação, que é importante a inovação, mas muita gente nem entende, não é? Não é o caso dos jovens. Mas o importante é que essas reuniões, então nós temos procurado ver como desenvolver e nós estamos no ambiente ideal. Com essa inspiração internacional no Vale do Silício dos Estados Unidos, os participantes comentaram passos para avançar em inovação. Trazer jovens empreendedores para o grupo, buscar investimentos, atrair o poder público, rever marcos regulatórios, melhorar a comunicação e criar uma agenda comum. É de extrema importância em que nós tenhamos os sistemas de inovação ligados à área acadêmica. Então, os projetos de pesquisa que vão dar base à inovação, eles têm que ser cada vez mais integrados com o sistema robusto de difusão dessa tecnologia. Milton Mori, diretor executivo da Inova, validou a importância da participação da universidade. A Unicamb tem as empresas filhas que vocês conhecem, e dessas empresas filhas tem mais ou menos 10 ou 12 empresas de classe mundial. Então, é uma referência não só para o estado de São Paulo, mas também para todo o Brasil. E o nosso NIT, que é o Núcleo de Inovação e Tecnológica, é o NIT mais antigo do Brasil e tem uma infraestrutura muito forte e acho que com o maior licenciamento do país, que é em torno de 61 patentes que foram licenciadas para empresas. Então, é uma história bastante rica e que tem um entorno, um ambiente fortíssimo de empreendedorismo e inovação. E aí 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 Obrigado.